Fala a verdade e eu acho que não tô bem As vezes só as vezes pera essa liberação Já paro em bolas sabendo que você é o bem Bicho 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 Barra e tio Grande final da BDA nos ZZ14 Solusão versus Naui não enconeça E quem quer uma final digna? Grita SONGUÊ SONGUÊ Vai na manhã, você que é o cara E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIP RIP E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIP 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 DJ DJ Malcontato É o DJ É o DJ, irmão, contato RIP 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 Representando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Tá morrendo ou vai morrer Representando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Tá morrendo ou vai morrer E vem UOU 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 DOWN DOWN Cê me lembra o Street Fighter É o Zang Rap, não me dá o pilão Tranquiloão, sou quem Rastafari É tipo o Radu, quem? O seu botão DOWN 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 RAP é um sonho Na batida então, diversão de montão É desse jeito, irmão, que eu subi com freirão É pra matar o gigante do pé de feijão V, 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 POPÓ Na ui vai dar uma bica no meio do teu piopó Não sei nem saber, meu amigo, cê tá ligado Que o RAP é louco em abrigo, o jab direto do popó BUM Então já relaxa, que a rima encaixa E até a minha faixa E cê tá ligado não, isso eu já comer mola de rolete E eu falo naqueles carros que os maloqueiros rebaixam V, V, FU, SILUSÃO, GIGANTE MONSTRÃO E pra mim tá bem assim V, V, FU, que que é isso? Meu Deus, sinto o cheiro de MC ruim Então cê não entende, agora eu venho pra matar Cê falou de Street Fighter, mas eu sou o Zangiep, seu snob É porque você não tomou um pilão É duas pra trás com um socão do baroque Truta Então toma cuidado Tipo o Mike Tyson No meio da cena sem ter hype Só que eu sou muito diferente ao careca Com aquela perpa bonita que te entrega a punchline Vem, punchline, tua mente offline Que você é amigo neobaurog Eu vou nessa rima, meu amigo Aperto o seu mamilo ao som do crazyprog E é desse jeito Meu amigo, cê tá fudido É o piliscão Que que eu vou fazer? Vou dar um soco contigo? Não aguento na trocação Então, parceiro, vai ser piliscão E vou sair no corridão Só que é diferente cê não dá um piliscão Porque com certeza cê não tá na labuta Dá um piliscão, depois cê toma um soco do seu barriga Pode ficar tranquilo de dread ou seu madruga Isso que eu te digo não, tô no pique Chaves Cê acha que é muito, mas com certeza eu anulo Porque nós é tipo o seu madruga Tomando os tapa na cara da vida E tá sendo chamado de vagabundo Não, não é vagabundo Seu barriga só quer me cobrar Mas não adianta meu amigo No rap vou no CF Tá ligado? Na uizera, no bumbap Independente sempre honrando os moleque Tá ligado? Na uizera, rima que trapega E o pente a gente descarrega Então pode vir em seu barriga Que o seu madruga vai no corridão E eu sei que tu não alcança e não pega Cê lembra daquele episódio Onde você tomou logo o atão socão Do seu barriga Então no caso você fica bem tranquilo Porque eu não vou apanhar nem de você Nem da sua filha Então pode ficar bem suave Cê bater a sua nave na ui Porque pra mim cê só esnove Fica pagando até de muito rápido safari Afinando a voz Mas não vai chegar seu dreadlock Vem, vem Não chega o dreadlock Mas eu só vejo que tu não tem raciocínio Chegou o jovem já Tranquilão, deixa eu reconstruir a ideia Vô, 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 vô Vô, vô vô, vô, vô Vô oformation Ozel Game Ai, quebrado? Acabou o beat, mano Esse cara tentou improvisa no beatbox, não deu não véi Acontece nas melhores famílias, certo? Bota a ação na tela Na unha, que batia no jeito O Zuluzão respondeu É o lugar O Zuluzão certo Terminou, começa Só com o beatzão bravo Aí Puxa aí, puxa aí Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita Ripper Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita Ripper Ripper É que o Naui só faz piada E ultimamente eu tô vendo que ele já foi descartado Acho que você é tipo aquele vindo antigo Aquele livro antigo empoeirado no quarto Cheio de piada, você sabe Que o Zuluzão prefere até cober turismo Sou gordo bem porcão, mas cê sabe Eu sou monstrão, enquanto você tá mais velho Com as piadas do ar em Toledo Acho que isso daí pra mim é chato pra caramba Cê não entra na dança e ainda perde as esperanças Mas tranquilo, eu sei o que cê tá fazendo Por onde? Porque você só faz piada Pois é dia das crianças É dia das crianças, criança você não tem Meu amigo, agora cê me atacou foi com desenho Tranquilão, irmão? Cê parou do ar em Toledo Mas tudo tem o enredo, agora eu vejo o semblante do medo Não tem problema, meu amigo, eu trago a trajetória Disco antigo, mas carrega a história Não tem problema eu, meu, chegar Eu sou tipo antigo mesmo, vi o quanto mais tempo passa Mas fica apurado Mas você não Acho que tá ruim a improvisação Então toma cuidado porque pra mim cês nove Só acende churrasqueira pois cê tá mais pra corote Ah, eu não tô corote, sou o coiote na sessão Mas você não Valeu aí, ô Don Cezão É do rap louco, do rap que é mais tru Don Cezão, couve aí, vai tomar Pelo amor de Deus, João, que Don Cezão Olha o tamanho do negão que tá na sua frente, irmão Cê acha mesmo que você se entrega? Cê comparou o Don Cezão Não te chamei de Bob Marley e eu ainda sou careca É, você ainda é careca, ainda bem que você sabe Mas a sua parte faria nesse rap aqui não cabe Não tem problema, minha rima é eterna Você é grandão, mas eu sou abrigoso A bola passa debaixo da nossa perna Não passa não ficar tranquilo na parada Porque você é ruim, meu mano Acho que você tá muito demais pra quem só tá falando Por isso que eu te derrubo, é futebol americano Futebol americano, mas esse que é o Brasil Vai tomar no cu pra lá, aqui é bala de fuzil Na uizera é downhill, do rap é esperança Mas quero tirar a bala pra botar caneta na mão das crianças Plum, 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 plum! Palmas aí pra esse round de família! Zulus é um atador, na uizera respondeu, votação na tela! Você decide! Bucket Batalha da Aldeia, certo? Dupla face Ó, aqui Bravo! Você encontra na loja.batalha da aldeia.com.br Edição limitada Vai chegar também corta vento, vai chegar as calças Então mano, a gente precisa de vocês pra gente ampliar nossas coleções Então mano, chega com nós e ajude a BBA aí Porque a BBA há quatro anos tá vindo E eu quero gerar o trajadão lá no dia, hein? Bora! Terceiro round da casa! Que começa! Na uizera começa! É o último round da noite, daqui sai o campeão! Então vem comigo! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Uuuuh! Não vale pra dar gravada, não tem problema Eu vou nessa rima tá ligado na uizera no flor Contra essa rima que é quadrada E cê pode crer na batida Desse jeito então é todo o conteúdo Na uizera mesmo vai deixar esse cara mudo Eu nunca vi rimador que é tipo x-tudo Mas aí, desse jeito na sessão é o x-tudo contra o x da questão Tá ligado que eu vou arrancar teu couro Pois esse x-tudo não acha, não acha o meu tesouro Ah, no x-tudo não acha teu tesouro Mas cê sabe que eu tô bem mais assunto É porque esse x-tudo é cheio de font-line, de métrica De trocadilho e de muito conteúdo Então você vai tomar cuidado porque sou aquele x-tudo Mas você sabe que não consome Então você acha que é demais Mas desculpa pra mim você nem põe Não, tem conteúdo, cê tá ligado, parceiro aí, já grava o vídeo Não é cheio de conteúdo de estudo Você é cheio de colesterol ruim E uma série alta taxa de pifeseril Uuuuh! Cê tá culpado, é na uizera mandando aqui o papo reto E na batida Tá ligado mesmo, Joaninha Que eu vim pisar nesse vida de inseto Num caso é só fazer um regime que eu vou ficar bem suado Sem fazer até uma academia Enquanto você pode contar tudo no seu verso Fazer o que cê quiser que cê não tem moral de cria Fujo de Brasília pra poder fazer pistare Do nada você sabe que aqui eu não me nego Mas pode ficar bem tranquilo Porque é pra cê lembrar aquela vez que cê perdeu as coisas atrás Tá, perdi aquela vez Não tem problema, parceiro Cê vive de história Mas não gira, tá? É no compasso Eu não fugi da minha cidade Meu amigo Léo Sou recebido em abraço E cê tá ligado? E cê pode crer? Na uizera agora a tua base tá envolvido Diferente de você que paga de cria Mas em qualquer quebrada eu sei que tu não é querido Mano, eu sou querido e em qualquer lugar que eu piso Cê sabe que eu arrumo meu espaço Sério mesmo? O que cê quer falar é de abraço A quebrada na sua frente com o mano dos abraços Acho que não, senão cê fica perdido No caso você sabe que agora cê se toca Porque pra mim é diferente Não preciso do seu dedo Porque aqui o meu traço é o que te importa É o que importa Acho que não Tá ligado? Na situação eu te boto pra esparro Claro que você domina o espaço Amigo, você ocupa duas vagas de carro E não tem problema, tá ligado? Na batida mesmo você bate com um punho É na uizera, tranquilo na batida Diferente do flow de desenho com do flow de rascunho Flow de rascunho, mas é flow de desenho Só que cê não desenha nada então não tem lírica bereta Porque pra mim é diferente E foi desenhar mas quebramos sua caneta Porque eu sou diferente em tudo que eu faço Fala de espaço, mas eu sou gigante Fazer o que? Me desculpa Você ainda pede pro seu filho da sua grande grande Eita da merda! Palmas pra essa batulha! Palmas pra essa batulha! Palmas pra essa batulha! Palmas pra essa batulha! Eu imagino assim, mano Aquela multidão Tá ligado? O barulho quebra no couro, mano Que saudades, família Que saudades! E tá chegando o momento Então agora, mano, é voltar com consciência, mano Pois o campeão vai sair agora Certo? BDA 214 Essa semana temos notícias especiais aí Sobre a BDA 4 anos Data local Site de compra de ingressos E como, tio? Como, velho? Fique no aguardo! Fique no aguardo! E aí? Montezera! Se inscreveu aí com o Prime, mano É nóis, Montezera! Satisfação máxima Obrigado de coração a todos nossos inscritos Certo, mano? Hoje tivemos 70 clipes aqui, mano A galera gravou 70 clipes E temos o grande campeão Zulusan! Freestyle do campeão, aí Céfi E aí? Silêncio aí! Silêncio aí, Freestyle dos campeões Desculpa, niga, agora eu sei que não é hora Pra falar a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes, sozinha, espero só ligação Chabalho, moleque, soubendo que você é o bem